Retomando os trabalhos do dia 11 de fevereiro de 2021, como a gente já concluiu a pauta das 9 horas, vamos antecipar um pouco o início da sessão das 14 horas, não temos pedido sustentação. Em função disso, vamos fazer o item 95, recorrente com o Plan Serviços em Segurança do Trabalho, o relator Gustavo. Bom, é mais um ato de exclusão no CINF, por conta de dívidas tributárias, contra o VINTE, manifestação de conformidade se limitou a discutir a funcionalidade das normas que tratam essa exclusão. O DRJ de Brasília ignorou solenemente esse argumento e disse apenas que não existiam elementos que podiam justificar a manutenção da empresa, ou seja, as dívidas estariam regularizadas. A empresa, no recurso voluntário, reprisa o que ela falou em manifestação de conformidade. Esse é o relatório, gente. A admissibilidade, vamos lá, eu vou... Só uma partezinha que é o recurso, até o investidor mais preencho com algumas ressalvas, outras demais para as pós-cabinamento. Eu estou trazendo de novo essa discussão sobre o problema da suma. Ao final, eu falo o seguinte, a verdade... O princípio eu entendo que seria de não se reconhecer, mas eu falo, a verdade, entretanto, é que a maior parte dos meus pares não compartilham o desenvolvimento acima, o não reconhecimento do recurso, por conta da suma do dois. Primeiro, outro sim pelo seu não-provimento apenas. Neste caso, como não existem distinções práticas quanto às duas soluções, então, conhecer o que a sua não-prover, até para respeitar o posicionamento na majoridade do colegiado e evitar a aprovação na decisão, não, não, né? Acolha este segundo entendimento com todas as ressalvas técnicas que eu gosto assim e conheça as razões de surgência intercântica. Ok? Preliminarmente, vale destacar, Vinícius, que a empresa afirmou que o ADE seria nulo. A nulidade, entretanto, é legada de forma técnica, porque objetivamente não foram apresentadas quaisquer razões que pudessem sequer transgenciar eventuais vícios formais contempláveis no período de plato. Em gerais, recorrente sustentou a nulidade, e face das razões de mérito por ela deduzidas, cabendo maiores digressões, até que efetivamente, já que efetivamente, não há nada no ADE que o maculha. Para adustar, é preciso frisar também que o Acordo de Recorrente passou totalmente ao largo do único argumento deduzido pela contribuição de manifestação de conformidade, constitucionalidade da inconstitucionalidade das regras que determinam a exclusão do cinto por força de dívidas tributárias, o que, em princípio, poderia impor a anulação da decisão do primeiro grau. Contudo, e como já exposto no início a este voto, a administração pública não tem competência para se manifestar sobre questões atingentes em constitucionalidade dos custos legais. Ao fim e ao cabo, a DRJ não tinha, efetivamente, o dever se pronunciar sobre semelhante alegação. E mesmo que tivesse, não há, na hipótese, um prejuízo efetivo ao concorrente, por quê? Mesmo que se declare anulidade do Acordo de Corrida, a consequência imediatamente verificável será a mesma. As alegações serão afastadas, por isso que tem a indicação de sobre tal tema se manifestar. É recorrente, frise e se... Nem mesmo se ocupou disso, por que esta questão está sendo abordada de ofício por ser relatado. Neste caso, além de não haver um efeito prático divisável na invalidação da decisão à cor, impor se iria inadvertida mácula os princípios da celeridade de economia processuais. Se verificam, insisto, quaisquer razões práticas e jurídicas, normalmente pela falta de prejuízo à interessada, que pudessem justificar semelhante decisão. No mérito, eu estou aplicando a súmula 2. Conclusão, eu estou disposto, vou atorregar o provimento ao recurso voluntário. Ok, então, o relator negando o provimento ao recurso, com as devidas ressalvas à questão do conhecimento. Não sei como é que vai votar, quando você vê a Fabiana, desse aspecto. Você é vencida. Ou melhor, você é a única a não conhecer. Acho que é o caso, se ator em constitucionalidade, para mim é não conhecimento. Fabiana, mas vamos lá. Essa posição está posta no voto. Aí você seria vencida por não querer acompanhar a maioria, é só isso. Porque eu exponho isso de forma clara, que tecnicamente seria não vencido. Eu não consigo ver como negar provimento a uma matéria sobre a qual eu não posso me manifestar, nem eu, nem tu, nem ninguém. Por isso, para mim, é não conhecimento. Eu não tenho como negar provimento nesse sentido. Entende? Mas eu acho que está ok. Eu não me importo de ser a única que não conheceria. Ok. Então, por maioria de votos, vem negar provimento ao recurso voluntário, vencido da conselheira. Fabiana. que não conhecia, do outro que eu não conhecia. Ok. Item 96. Só um detalhe. Tem uma, e prefacialmente, que em certa medida, eu afasto uma preliminar. Será? Não sei. Tem uma dúvida. Você disse que ela era uma alegação, mas nem era uma... De fato, porque ele não traz conteúdo, né? É, né? É, não precisa não, né? É, a gente vai. Recorrente Fábio Sabino Rodrigues, relator Andréa, item 96. Vamos lá, presidente. Trata-se de exclusão do Simples Nacional, em virtude de a contribuinte, possuir débitos com a Fazenda Pública Federal. No caso, presidente, eu estou encaminhando para a intempestividade. Seria interessante ler aqui o relatório, ou já vai direto para o voto? Direto, né? Mas eu acho que a intempestividade pode gerar dúvida. Vamos lá. Se for o caso, eu retorno aqui, tá? No voto. Inicialmente, analisando-se os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, constata-se que a contestação é intempestiva. Eu cito aqui a legislação. No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do teor do acórdão da DRJ Curitiba via postal, tendo apresentado o recurso voluntário em 10 de outubro de 2018. Ele foi cientificado em 6 de setembro de 2018. Eu trago aqui as telas porque eu acho que é relevante. Aqui nessa tela, nessa primeira tela da folha 83, tem aqui escrito a mão, recebido em 6 de setembro de 2018, em um horário. 15 e 15. Na folha seguinte, que é a 84, que eu reproduzo também, tem uma informação dos correios, que está escrito aqui, objeto entregue ao destinatário em 6 de setembro de 2018, às 10h50. Eu chamo a atenção para o fato de que consta nos autos um registro manuscrito da interessada, nas folhas 75, contendo a informação de que a ciência teria ocorrido em 11 de setembro de 2018. 11 de setembro de 2018. conforme a imagem a seguir. Aqui tem, tem um número de processo, é junto com os documentos de representação apresentados pelo contribuinte, tem aqui, tem a cópia da carteira, assim, da identidade do procurador, tem um número de processo escrito, e tem recebi, acordam, DRJ, Curitiba, número tal, 11 de nove de 2018, e uma assinatura. Mas não tem mais nada, não tem carimbo, não tem nada. Continuando aqui, no entanto, não consegui identificar nada que me levasse a concluir que a ciência da intimação teria sido pessoal, ao invés da via postal, caracterizada pelos documentos de folhas 83 e 84, reproduzidos acima. destaco que em vários trechos do recurso voluntário, a contribuinte faz referência à data da ciência do acordo da DRJ, quer seja especificamente em relação à data, eu tenho que corrigir aqui, quanto à data, ao período, e ainda à contagem do prazo para pagamento e regularização dos débitos, indicando que a ciência teria ocorrido em 6 de setembro de 2018. Eu cito aqui alguns trechos, olha. O recorrente apresentou, tempestivamente, impugnação ao ato declaratório de exclusão em 28 de setembro de 2018, em aproximados um ano após o manejo recursal. Em 6 de setembro de 2018, recebeu a resposta negativa à inconformidade. Aqui não é tão explícito, mas destarte como a data de julgamento do recurso é de setembro de 2018, data em que o recorrente tomou ciência da negativa, da inconformidade, no seguinte. De outra banda, considerando que o dia 7 de setembro de 2018 é feriado nacional, prorroga-se para o dia útil subsequente à data de 10 de setembro de 2018, a contagem dos 30 dias para o pagamento e regularização do débito. Determinado que a ciência do acordo ocorreu via postal em 6 de setembro de 2018, numa quinta-feira, de acordo com o prazo previsto no artigo 33 do PAF e com a regra de contagem disposta no artigo 5 do mesmo dispositivo, a contagem do prazo para a contestação iniciou-se em 10 de setembro de 2018, segunda-feira, primeiro dia útil após a data da ciência do acordo da DRJ, de modo que o último dia para a apresentação do recurso voluntário foi em 9 de outubro de 2018, terça-feira, dia de expediente normal. Logo, tendo em vista que a contestação foi apresentada em 10 de outubro de 2018, ou seja, após o prazo de 30 dias estabelecido pelo artigo 33 do PAF, conclui-se pela sua intempestividade. Ante exposto, por estar caracterizado nos autos a intempestividade da contestação, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário. Fala, Gustavo. Eu acho que é complicado, presidente, porque é o seguinte, a própria equipe que montou o processo considera como ato de comunicação do acordo esse documento que está juntado aí a folhas 73. e outro lado, aquele documento que se referiria ao AR não tem assinatura. E não há nenhuma. E foi trazido diretamente, e foi trazido pelo contribuinte, não pela equipe. Eu acho complicadíssimo. Nós já nos posicionamos em casos passados em que sem uma assinatura no AR não dá para considerar esse documento como prova da intimação. Assim, se esse documento que foi apresentado pelo contribuinte fosse um documento falseado, acho pouco provável que a própria equipe tivesse juntado isso aqui logo após o acordo da manifestação de confundidade. A priori, para mim, eu considero a data da intimação como dia 11. Gustavo, mas o próprio contribuinte fala que tomou ciência no dia 6. Tudo bem, Paulinho, mas eu tenho outro documento dizendo que tomou ciência no dia 11. Mas se ele disse que tomou, quem melhor do que ele para dizer quando tomou ciência? Sim, mas ele diz isso é um recurso. Aqui nesse outro documento ele fala que no dia 11, qual das duas vai valer? E esse documento está juntado no processo como ciência do acordo. não foi ele quem colocou isso no recurso voluntário dele. Isso não foi trazido no recurso voluntário, está no E-processo. O AR não vale, aquele AR não tem assinatura. Para mim, aqui, o recurso é tempestido. Você está falando desse documento que tem a carteira de aplicação dele, que a Andréia inclusive fotografou no recurso, é esse que você está falando? Eu não entendi isso, claro. Mesmo que não se queira tomar esse documento como prova, a míngua da existência de prova do recebimento efetivo tem que aplicar aquele dispositivo do artigo 23. 15 dias contados da data de intimação. Tá, mas é aquele documento dos Correios que fala. Não tem assinatura. Tem o documento do Correio. Não tem assinatura. Não tem assinatura do recebimento. É, mas é o documento do Correio com a data da entrega. Nós temos precedentes. É, sim. Mas nós temos precedentes desse colegiado falando que aquela tela é insuficiente. Gustavo, mas se houver alguma dúvida, mas veja só, o contribuidor. O próprio contribuinte disse que é dia cedo. É, pois é. O contribuinte, assim, está muito claro aí que a questão é que o contribuinte acha que os 30 dias, então se ele tomou ciência, se começou o prazo no dia 10, então ele teria até o dia 10. A polêmica é só essa. Mas o próprio contribuinte assume, eu tomei ciência no dia 6, eu tomei ciência no dia 6 e a contagem do prazo começa no dia 10 e eu estou apresentando o dia 10. Não é controvérsia quanto ao dia da ciência. Claro que tem outro documento dizendo que ele recebeu outro dia. Mas ele escreveu no recurso, Gustavo está aqui, em aproximados de um ano após o manejo recrutar em 6 de setembro de 2008, recebeu a resposta negativa. O cara declara a data do recebimento e bate com o documento do Correio. Aquele documento ele pode juntar e ninguém, no e-processo tu junta se tu quiser, não tem um... Não foi juntado, quando ele junta há requerimento juntado desse documento, não foi juntado por ele. Aquele documento com a carteira de motorista, não foi ele que juntou? É isso que nós estamos falando. Claro, ele pode juntar o que ele quiser. no recurso ele está dizendo o dia que ele recebeu que bate com a data do AR que a André juntou. O documento não foi juntado por ele, o documento foi juntado pela equipe DRF, SEORT, a equipe de Cobras. Mas o pessoal não faz muita crítica sobre o documento, não. A gente não pediu a juntada desse documento, esse documento foi juntado pela equipe de origem. Ele deve ter ido lá na delegacia, ele tomou ciência no dia 6, nesse dia 11 ele foi lá na delegacia, deve ter visto o processo, recebeu alguma coisa. E não tem nenhuma outra prova que ele tenha assinado o AR em outra data, a ser a alegação dele que pode ser ele. não significa nada. Já votei. Já foi funcionado. É, acho que é questão de voto. Eu trouxe o voto se eu for vencida, não tem problema não. Eu entendo que é interpestível. Me parece, Gustavo, que aqui o advogado pediu uma cópia na hora e tem um recibo. Talvez equivocadamente, aliás, a unidade tenha tratado isso como ciência, mas a controvérsia existiria se ele falasse, olha, a ciência foi lá quando o advogado compareceu e... A equipe preparadora juntou isso com o termo de ciência. É o único documento que tem assinatura para ele, gente. Mas, às vezes, a equipe preparadora erra, Gustavo. E você pode colocar o nome. Às vezes, ele errou. E até a gente muda o nome. De repente, o pessoal verificou. A receita erra também, né? Eu acho que a gente tem um documento do correio. A gente tem um documento do correio dando que foi nessa data que o cara confia o voluntário e o nome do advogado. Esse do dia 11 não é o contribuinte. Eu disse, mas estou assim, alguma pessoa lá, o advogado recebeu uma cópia. Só isso. Eu acho que tem dois documentos que é esse do próprio correio dizendo que foi entregue do destinatário dia 6 e no recurso ele fala com todas as letras. Recebi no dia 6. Juntando as duas coisas me parece que não tem dúvida. O fato dele afirmar, né, Gustavo, que ele recebeu é muito, pra mim, é muito relevante. Tem que ser relevante. Porque se ele tivesse afirmando, não, recebi no dia 12 e a gente tivesse um documento do dia 10, a gente ia considerar o documento do dia 10. Mas ele está falando que recebeu dia 6. Mas aí eu tenho a administração pública falando que ele foi intimado no dia 11. Por erro ou não, tá sim. Você ficou sem som, Gustavo. Acho que alguém cortou seu som. Precisa ficar mais calmo. Calmo. O documento que está juntado no processo é comunicação a cordão. Isso foi juntado pela equipe. Por que o contribuinte pode errar e valer a informação do contribuinte e a equipe erra, a gente ignora? Não, pra mim, eu já entendi, gente. Ninguém vai me demover da minha posição. Só queria saber onde é que está esse documento do correio que atesta a data de entrega no dia 6. Está dentro do recurso voluntário. Folha 83 e 84. Dentro dos documentos do recurso voluntário. Ele fez a prova. O que é o número do PDF? André, você tem face aí? O que é? Desculpa. O número do PDF, só pra chamar. Do PDF? É 83. A do PDF eu não sei, mas deixa eu olhar. É porque não é... Ele é sozinho. Deixa eu olhar. Dentro do recurso, não estou achando. Eu não sei. É, Gustavo, ele mesmo que está... Ele traz essa prova. Não foi nem a unidade que juntou. No recurso, ele traz a prova de que ele recebeu o dia 6 e diz que recebeu o dia 6. Acho que é incontroverso. Ok, entendeu? Assim, tudo bem. Até tem aquele ato ali que dá uma dubiedade, mas ele não alega e ele que trouxe essa consulta do Boer, porque às vezes a Receita faz isso. Isso tudo é porque o Gustavo precisa de uma coisa mais polêmica e candente. Só julgar simples é muito simples. A gente tem que ter um embate para dar mais emoção para o julgamento. Não, eu só acho que a tempestividade, se vê antes da interposição do recurso com os documentos da intimação. O documento que fala que ele foi intimado diz que é dia 11, foi juntado não por ele, por outra pessoa. Não, enfim, já tem aqui a minha posição. Ali, inclusive, Gustavo, não foi dito eu tomei ciência do acordo, eu recebi cópia do acordo. Isso não indica que a ciência tenha sido naquele momento. Não é o contribuinte da pessoa que daria aquele documento de outra pessoa. Era um representante. A unidade preparadora juntou esse documento com a ciência do acordo. Eu vou partir daí. Porque se não for isso, o que vale é o artigo 23, aquele parêutico que fala, olha, a míngua da prova da entrega efetiva da ciência conta-se 15 dias da data da intimação. É, se fosse a receita que estivesse alegando com base nesse extrato, eu acompanharia seu voto, mas como é o próprio contribuinte que declara ter recebido e traz a consulta para provar, eu acho que... a maioria não conhecia. A maioria não conhecia, conhecia, não considera o Gustavo que considerava o tempestivo recurso. Faz parte, cada um interpreta os fatos. Tem uma canção belíssima que diz assim, eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas seis de diversas harmonias possíveis sem um juízo final. Eita! E como diria minha falecida avó, o que seria do amarelo se todos gostassem do azul? Mas acho que é polêmico mesmo, eu fiquei em dúvida no início, o que me convenceu foi o documento que o contribuinte trouxe. O que me impressiona é a memória do Cléus, para saber versos e poesias e músicas. Porque eu gosto de ler poesia, gosto de música, mas eu não gravo esses trechos com toda essa clareza. Parabéns, Cléus. Eu tenho a mesma dificuldade. Adoraria declamar com essa tranquilidade. É que cabeça vazia cabe muita coisa. Vazia, é. É que o HD é muito grande, então deve estar ali sobrando espaço, realmente. O nosso é limitado. então o item 97, não conhecer por maioria, vencido considerado o Gustavo, considerou, considerava tempestivo o recurso. Item 97, para ficar já cuida, continua a palavra com a Andréia. Vamos lá. Esse caso é bem interessante, é um pouco diferente. A contribuinte foi excluída do Simples Nacional em função da existência de débitos com a fazenda pública, com a exigibilidade não suspensa. Aqui eu reproduzo uma tela com os débitos originais, dois débitos de porfins, não cumulativo, e um débitos de inscrição, um débitos em cobrança na PGFN. No caso, logo, logo, dentro do prazo para regularização, identificou-se que esses débitos de porfins, eles não estavam, não eram exigíveis. Então, a discussão permaneceu somente quanto ao débito inscrito na PGFN. E esse débito inscrito na PGFN é uma multa isolada lançada em função da, do indeferimento de um pedido de ressarcimento e, consequentemente, da não homologação de decomp, de débitos declarados em decomp. Então, foi lançada a multa de ofício nos moldes do artigo 74 da lei 9.430. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte já se insurge contra isso. Ela fala assim, não, eu opus uma manifestação de inconformidade no âmbito desses processos de ressarcimento e declaração de compensação, aí, dessa forma, eu já impugnei, com isso, impugnei também a multa isolada, o débito decorrente da multa isolada. A DRJ não concordou com esse argumento e manteve a exclusão do simples em função desse débito de multa isolada. No voto, eu explico um pouco melhor, posso passar para o voto, presidente? Mas o pano de fundo é isso. Pode. Eu conheço aqui do recurso, aqui, eu vou ler que eu me estruturo melhor assim. O litígio é decorrente do ato de exclusão do simples nacional, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, em função da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com a exigibilidade não suspensa. Eu cito aqui a legislação pertinente à lei complementar 1, 2, 3. Pela leitura dos autos, tanto a contribuinte como a DRJ concordam que o débito escrito indignativa da União, que motivou a exclusão da empresa do simples nacional, decorreu da lavratura da multa isolada, originada do indeferimento do pedido de ressarcimento e da não homologação das declarações de compensação no âmbito do PAF de final 43. Aí eu transcrevo o trecho da decisão da DRJ. A contribuinte alega, desde a apresentação da manifestação de inconformidade, argumentos trazidos novamente neste recurso que a impugnação apresentada nos autos do PAF de final 43 faria com que o débito referente à multa isolada, que deu origem à exclusão do simples nacional, também estivesse com sua exigibilidade suspensa. Segue o trecho do acordo da DRJ que trata dessa questão. A DRJ conclui que a apresentação da manifestação de inconformidade no âmbito do PAF de final 43 não teria como efeito a suspensão da exigibilidade da multa isolada, tendo em vista que este lançamento não seria objeto do processo que trata do pedido de ressarcimento e da declaração de compensação, conforme se observa a seguir. Deve ser observado que a suspensão da exigibilidade da multa de ofício com a apresentação da manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação é tratado no parágrafo 18 do artigo 74 da lei 9430. Eu vou ler o dispositivo. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o parágrafo 17 ainda que não impugnada a essa exigência. enquadrando-se no disposto no inciso terceiro do artigo 151 da lei 5172 que é o Código Tributário Nacional. Logo, em decorrência deste dispositivo com a apresentação da manifestação de inconformidade tempestiva no âmbito do parto de final 43 ficou suspensa a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo lançamento da multa de ofício isolada originada do indeferimento do pedido de ressarcimento e da não homologação da compensação declarada ainda que a formalização do lançamento da multa tenha ocorrido nos autos do PAF de final 90. Consta no acordo da DRJ que a interessada apresentou manifestação de inconformidade no âmbito do PAF de final 43 em 5 de março de 2013 e que até a data em que a decisão recorrida foi proferida ou seja 27 de janeiro de 2016 o processo ainda estava pendente de julgamento conforme se extrai do trecho a seguir tendo em vista que a interessada tomou ciência do ADE em 1º de outubro de 2014 o prazo para regularização dos débitos finalizava em 3 de novembro de 2014 assim na data limite para regularização da pendência o débito remanescente que motivou a decisão da DRJ de manter a exclusão da empresa do Simples Nacional encontrava-se com sua exigibilidade suspensa diante do exposto voto por dar provimento ao recurso voluntário então a questão é a seguinte tem aí um dispositivo da lei 9430 o parágrafo 18 do artigo 74 que fala expressamente que essa multa isolada é lançada em decorrência da não homologação de declaração de compensação que o débito fica suspenso se tivesse sido oposta a manifestação de conformidade contra aquele processo enquanto não tiver decisão definitiva é isso ok então a relatora dá provimento todo de acordo isso é daquelas loucuras de você segregar a multa isolada do processo de compensação está aí uma prova prática de que isso é louco o cara foi excluído do Simples porque não apresentou uma manifestação nesse processo específico mas ele tinha que estar suspenso de qualquer forma é doido isso item 97 por unanimidade dar provimento ao recurso item 98 recorrente Leila da Conceição enfrentamento pela doutora Andréa se faltar voz aí quiser que alguém leia vou tentar estou tentando aprender aqui a relatagem tem coisa eu peço a ajuda esse caso é diferente só que não tem nenhuma peculiaridade trata-se de recurso voluntário na verdade é um ADE de exclusão do Simples Nacional não na verdade não a contribuinte foi excluída deixa eu ler aqui trata-se de recurso voluntário interposto com o acordo da DRJ de Brasília que manteve a exclusão obrigatória da empresa do Simples Nacional por ter sido constatado que a empresa prestava serviço de transporte intermunicipal e interestadual dos passageiros atividade vedada ao Simples Nacional A DRJ analisou a argumentação e a documentação apresentada pela empresa em sua manifestação de conformidade e concluiu que a tendência impeditiva não foi regularizada no limite legal A contribuinte repete as alegações já apresentadas na manifestação de conformidade esclarecendo que a atividade que consta no contrato social e motivou a exclusão do Simples Nacional não ocorre de forma habitual e enfatiza que a atividade preponderante da empresa é a locação de veículos que não é impeditiva da adesão ao regime do Simples Nacional nem deve ser confundida com transporte de passageiros conforme o trecho transcrito a seguir Cita princípios constitucionais e posições de doutrinadores no intuito de corroborar as suas alegações e eu transcrevo as solicitações aqui os pedidos da Cotricult eu tomo conhecimento do recurso voluntário conforme relatado o litígio decorrente do ADE de ADE uma vez constatado que a empresa prestava serviço de transporte intermunicipal interestadual de passageiros a exclusão a exclusão foi obrigatória e decorreu do recebimento do ofício número tal emitido pela agência reguladora de serviços públicos delegados de transporte do estado de São Paulo informando do registro da empresa junto ao órgão regulador para realizar transporte intermunicipal de passageiros por fretamento que configura hipótese de vedação prevista na lei complementar 123 e na resolução do comitê gestor número 94 cito aqui a legislação consta no despacho da delegacia da DRF Araraquara que no cadastro CNPJ vou melhorar aqui a redação consta que as atividades econômicas da empresa são as seguintes aí eu transcrevo aqui o quadro O documento esclarece que o código CNAE 4929902 Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros sob regime de fretamento intermunicipal consta do anexo 7 da resolução do comitê de gestor número 94 de 2011 vigente a época dos fatos que discriminava os códigos CNAE que abrangiam concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao síndrome nacional então era um daqueles códigos híbridos para averiguar as atividades efetivamente prestadas pela interessada a contribuinte foi intimada pela delegacia de Araraquara para apresentar os seguintes documentos vou ler aqui cópia autenticada dos atos constitutivos cópias das notas fiscais emitidas relativas às operações e prestações realizadas cópias de todos os contratos de prestação de serviços e tal em resposta a intimação a interessada apresentou os documentos de folhas 17 a 343 a análise dos referidos documentos levou as seguintes constatações por parte da DRF Araparo o requerimento de empresário descreve como objeto transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de enfrentamento intermunicipal interestadual internacional e internacional locação de automóveis sem condutor serviços de transporte de passageiros locação de automóveis como turista analisando os documentos fiscais emitidos pela interessada constatamos que a mesma exerce atividade de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros sob regime de enfrentamento exemplifica a título de exemplo de serviços prestados podemos citar o transporte de passageiros São Carlos Campinas aeroporto Viracopos São Paulo em 25 de outubro de 2019 e vários outros apontamos ainda o contrato de prestação de serviços de transporte de funcionários pelo prazo de 36 meses entre São Carlos e Ibaté estabelecido entre a contribuinte e a empresa Arcos Dourados no mês de abril de 2017 portanto caberia a interessada comprovar que desempenhava apenas atividades permitidas vinculadas ao referido código KINAI o que não ficou demonstrado pelos documentos apresentados à delegacia de Ararapara antes de ter sido proferido o ADE que excluiu a empresa do Simples Nacional com a manifestação de inconformidade a contribuinte não apresentou novos documentos que comprovariam que não exercia atividade vedada ao Simples Nacional os documentos de folhas 383.383 contém as mesmas informações já analisadas no despacho decisório em seu recurso voluntário a interessada também não traz novos argumentos nem apresenta documentos reiterando as razões já expostas em sua manifestação de conformidade aí eu cito aqui um trecho do Adoto como razão de decidir um trecho aqui da Corte da RJ Brasil conclui-se que empresas que prestem serviços de transporte intermunicipal interestadual de passageiros não podem recolher tributos na sistemática do Simples Nacional exceto se o serviço possuir características de transporte urbano ou metropolitano ou realizar-se sobre tratamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores em sua peça de defesa a empresa protesta que locação de veículo como turista não constitui serviços de transporte contudo consoante a representação para a exclusão do Simples Nacional espaço decisório de 24 de maio de 2017 a situação de vedação da empresa manifestante foi atestada pelos documentos por ela apresentados tais documentos permitiram constatar que a empresa exerce atividades de transporte rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros sob o regime de enfrentamento ainda a manifestante argumentou que a sua atividade preponderante é a locação de automóveis e que a atividade impeditiva é exercida de forma não habitual e por esse motivo não pode constituir vedação à continuidade da empresa de um regime de Simples Nacional ocorre porém que o não enquadramento da empresa na exceção de que trata o inciso 6 do artigo 17 da lei complementar 1, 2, 3 foi justamente por não se tratar de um enfrentamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores o julgamento dessa matéria é recorrente no cargo no mesmo sentido cito os seguintes acordos todos proferidos em sessões realizadas em 2020 aí tem a relação dos acordos assim evidenciado que a empresa exercia atividade impeditiva que motivou sua exclusão obrigatória do regime do Simples Nacional independentemente de se tratar de atividade principal ou secundária deve ser mantida a decisão proferida no acordo recorrido diante do exposto do voto por negar provimento ou recurso voluntário atividade secundária e conversada pelo próprio contribuinte alguma divergência? a palavra voltou por negar provimento por unanimidade de voto sem negar provimento ao recurso no item 98 quer dar um descanto deixa o Flávio fazer o sem volta para você depois? vamos fazer porque tem muitos processos então 99 recorrente continuou mais ainda amorcio administração assessoria consultoria pronto 99 esse também é bem interessante diferente novamente trata-se de recurso voluntário interposto contra o acordo da DRJ Porto Alegre que manteve por unanimidade o interferimento da opção pelo símbolo nacional em virtude de constar atividade econômica vedado contrato social da empresa aqui o reproduzo o KINAE em sua manifestação de inconformidade conforme sintetizado no acordo da DRJ a contribuinte apresenta as seguintes alegações em síntese a empresa alega que efetua alteração contratual excluindo a atividade vedada protocolada na junta comercial do estado de São Paulo JUSESP bem como DBE com número de recibo tal afirma que o processo não havia sido analisado pela JUSESP até aquele momento pede a anulação do interferimento da opção pelo símbolo nacional devido devido a ausência de registro do ato alterador pela JUSESP alega que não tem culpa pelo interferimento pois houve a precaução de alterar a atividade impeditiva dentro do prazo legal a DRJ analisou a argumentação e a documentação apresentada e concluiu que a pendência impeditiva não foi regularizada no limite legal no seu recurso a contribuinte repete os argumentos apresentados na manifestação de conformidade enfatizando que teria protocolado tempestivamente solicitação de alteração do seu objeto social junto a JUSESP aí acho que eu vou detalhar bem no voto é um relatório eu reproduzo aqui os pedidos posso provar presidente eu dou um conhecimento do recurso voluntário novamente a questão do carimbo aqui no caso é o carimbo constante na primeira página do recurso em função dele vamos lá no mérito o litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Centro Nacional por conter no contrato social da empresa atividade econômica vedada eu cito aqui a legislação como ré cito também a legislação aqui tanto da lei complementar 123 como da resolução do comitê gestor número 94 excepcionalmente para o ano de 2015 isso é só um detalhe conforme destacado no acordo do ADRJ o prazo para regularização das tendências foi prorrogado para 6 de fevereiro de 2015 os termos da nota simples nacional número 1 de 2005 vamos começar a análise para demonstrar seu direito a contribuinte anexou aos autos cópia da primeira alteração contratual com consolidação de empresa individual de responsabilidade ilimitada EIREL nas folhas 29 a 32 que contém a seguinte alteração aí eu destaco aqui alterando a a quinae da atividade principal para 6622 traço 300 deve ser destacado que o quinae 6622 300 corretores e agentes de seguro de planos de preferência complementar de saúde não está incluso nos parágrafos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 8º da resolução do comitê gestor número 94 vigente a época dos fatos que relaciona os códigos da quinae impeditivos ou ambíguos dessa forma trata-se de atividade permitida ao simples nacional continuando a análise deste documento verifica-se que a data da assinatura é 16 do 12 de 2014 está aqui embaixo o documento está logo a seguir peraí só pegar um pouco de água consta ainda carimbo da junta comercial de São Paulo JUSSESP indicando que a data do registro ocorreu em 20 de 2 de 2015 conforme se verifica pela parte do documento reproduzido aqui ó então a data da assinatura é 16 de dezembro e o registro só foi feito em 20 de fevereiro consta ainda nos autos documentos com informação de que em 19 de dezembro de 2014 a contribuinte requereu junto a JUSSESP protocolo número tal alteração do código de atividade econômica do objeto social aqui eu reproduzo também o documento tem a data 19 de dezembro de 2014 e tem aqui atos especificação do pedido alteração do código de atividade econômica do objeto social a contribuinte anexou também consultas efetuadas sobre o andamento do processo de protocolo número tal que é esse mesmo aqui ó em 6 de janeiro de 2015 nas folhas 38 23 de janeiro de 2015 na folha 39 29 de janeiro de 2015 na folha parede juntou ainda manifestação protocolada junto ao governo do estado de São Paulo em 28 de janeiro de 2015 reclamando sobre a demora do processo aqui está o protocolo da manifestação e eu grifei aqui algumas coisas mais interessantes o assunto é demora no processo fala que a alteração foi protocolada em 19 de dezembro de 2014 aqui é o mesmo número tem dois números de protocolos esse de final 3 é o que é o que interessa aí fala ainda o processo de alteração de atividade de hora solicitado é para ingresso no simples nacional o quadro abaixo resume os eventos descritos com base nos documentos reproduzidos assim então em 16 de dezembro de 2014 foi a data da assinatura da segunda alteração contratual constando a alteração da atividade principal da empresa para o CNAE 6622 atividade permitida para a opção do simples nacional em 19 de dezembro de 2014 data do requerimento junto a JUSESP protocolo de final 3 para arquivamento da alteração do código de atividade econômica do projeto social de 6 de janeiro a 29 de janeiro telas contendo registro de consultas efetuadas sobre o andamento do processo de protocolo final 3 alteração do código de atividade econômica do objeto social 28 de junho de 2015 protocolo da reclamação demora no processo requerendo urgência na análise dos processos alteração do código de atividade econômica do objeto social deve ser destacado que a data do arquivamento da alteração do objeto social da empresa incluindo a mudança no código CNAE fiscal é relevante para a solução do presente litígio tendo em vista que a lei nº 8.934 de 94 que dispõe sobre o registro público de empresas e mercantis estabelece em seu artigo 36 que os efeitos do arquivamento retroagirão a data da assinatura para os documentos apresentados a arquivamento na junta comercial dentro de 30 dias constantes de sua assinatura eu vou ler os documentos referidos no inciso segundo do artigo 32 deverão ser apresentados a arquivamento na junta dentro de 30 dias contados de sua assinatura a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento fora desse prazo o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder como ressaltar que essa mesma previsão está presente no artigo 1.151 parágrafos primeiro e segundo do código civil no artigo 32 da lei nº 8.954 que trata dos atos compreendidos pelo registro está incluído na linha A do inciso segundo o arquivamento de documentos relativos à alteração de firmas mercantis individuais sociedades mercantis e cooperativas conforme transcrição a seguir então quer dizer esse ato estaria abrangido pela lei no presente caso pela análise do conjunto probatório contido nos autos é razoável concluir que o protocolo de final 3 com data de 19 de dezembro de 2014 incluía a solicitação de arquivamento da segunda alteração contratual contendo vou melhorar aqui a redação contendo a alteração da CNAE fiscal da atividade principal da empresa indicando que a contribuinte tentou regularizar estas pendências ainda em dezembro antes mesmo de efetuar a opção pelo regime de tributação assim o fato da homologação do registro pela junta comercial de São Paulo ter ocorrido apenas em 20 de fevereiro de 2015 não impede a validade da opção pelo simples nacional efetuada pela empresa em 2 de janeiro de 2015 pois o instrumento da alteração contratual foi apresentado a arquivamento na JUSESP em 19 de dezembro de 2014 aplica-se por conflito o seguinte o disposto no citado do artigo 36 da 8.934 que prevê que os efeitos do arquivamento retroagirão a data da assinatura para os documentos apresentados a arquivamento na junta comercial dentro de 30 dias contados de sua assinatura logo diversamente do entendimento da decisão recorrida na data limite da opção pelo simples nacional já havia sido regularizada a pendência impeditiva no contrato social da contribuinte nesse sentido seguindo os precedentes do CARF cito aqui um acordo de relatoria do Nelson Kichel portanto evidenciado que a empresa regularizou a pendência que motivou o indeferimento de sua opção pelo simples nacional para o ano de dentro do limite legal correto o deferimento do seu pedido de inclusão nesta sistemática de tributação diante do exposto voto por dar provimento ao recurso voluntário André tem um ano 2005 2005 2015 né 2015 corrigi já obrigada todos de acordo alguma discussão a relator votou para o aprovimento o colegiado acompanhou unanimidade de votos da aprovimento ao item 99 recurso item 99 da pauta muito obrigado André bacana parabéns item 100 pancataua comércio de materiais para construção em geral relator Flávio vamos lá presidente esse caso é peculiar mas vamos lá o presidente do processo teve início com a formulação de pedido expresso do contribuinte pancataua comércio de materiais hora recorrente para que fosse mantida a decisão que indeferiu em um primeiro momento a sua opção de inclusão no simples nacional o referido contribuinte no dia 16 de um de 2013 requeriu formalmente perante a receita federal do Brasil sua inclusão na sistemática de tributação do simples nacional ocorre que essa solicitação em um primeiro momento foi indeferida uma vez que já estou constatada a presença de pendências que impediu o contribuinte optar pela tributação simplificada esta feita não foi apresentada qualquer recurso para o recorrente tendo esse apurado e declarado seus tributos pelo regime do lucro presumido apresentando inclusive todas as obrigações acessórias inerente a esta sistemática de apuração tais como da IPJ e da CTR de ofício contudo a receita entendeu por bem revisar o indeferimento do pedido de inclusão do simples atual do contribuinte deferindo aquele pedido em 11 de 2 de 2013 sem que houvesse a princípio a intimação formal do contribuinte dessa revisão nesse sentido quando soube a revisão de ofício do indeferimento do seu pedido de inclusão do simples o contribuinte requeriu sua exclusão do sistema a gente está vendo sempre o contrário esse pedido de exclusão foi tratado nos autos do processo administrativo de final de 2014 entretanto como se observa da decisão de folhas tal o pedido de exclusão foi indeferido pela DRF de Santo André na decisão proferida foi facultada a apresentação de manifestação de inconformidade no prato de 30 dias ocorre que como se observa desse parte de folha 266 mesmo recebendo formalmente a intimação da decisão proferida naquele processo PA número final 2014 10 o contribuinte não se surgiu ou seja não foi apresentada manifestação de inconformidade sendo por conseguindo determinado arquivamento dos autos posteriormente o recorrente em petição de folha tal direcionada a DRF em Santo André requeriu mais uma vez sua exclusão do simples no ano calendário de 2013 deixando claro em seu pleito que estaria inconformada com o despacho decisório de folha tal vinculado ao processo administrativo final de 2014 em despacho proferido entretanto a DRF entendeu por bem indeferir o pedido propondo a manutenção do contribuinte no regime do simples no período de 1 de 1 a 31 de 2 de 2013 proposição esta acatada pela chefia da CEOR daquela unidade da Receita Federal em fase da decisão proferida o recorrente apresentou uma manifestação de conformidade alegando tal como consta no acordo aí ele reitera os argumentos dele lá do pedido ao analisar o apelo do contribuinte entretanto a DRJ de juiz de fora entendeu por bem não conhecer na manifestação de conformidade sobre entendimento em síntese não teria competência para analisar o apelo do recorrente o acordo proferido recebeu o seguinte emenda aí eu cito é é não concordando com a decisão da turma de julgamento da cor o recorrente apresentou recurso voluntário do qual em síntese reitera o pedido para que seja deferida sua exclusão do simples nacional apresentando os mesmos fundamentos anteriormente apresentados o recorrente não se pronuncia no apelo sobre o não conhecimento da manifestação de conformidade posteriormente os autos foram remetidos ao CAF distribuídos para julgamento todos entenderam a discussão é peculiar eu nunca vi isso porque a gente só fica decidindo a inclusão quando você pensa que já viu de tudo mais uma vez aquela história de simples o simples não tem nada aqui a gente nunca vai pode dizer pode dizer que já viu de tudo vai sempre ter novidade posso ir em frente presidente vamos lá da tempestividade do não conhecimento do recurso como se denota os autos recorrentes foi intimado a ter ou do acordo decorrido em 27 enfim ele é tempestivo ou seja dentro do prazo de 30 dias um termo que determina o artigo 33 no 72 35 entretanto em que pese a tempestividade do apelo este não pode ser conhecido pelo colegiado explica-se como demonstrado acima a discussão sobre a manutenção do contribuinte no simples nacional no ano calendário 2013 foi tratado inicialmente nos autos do PA final 2014 10 ocorre que mesmo sendo devidamente estimado desse parte que deferiu seu pedido de exclusão do simples do sistema simplificado de tributação o contribuinte não se surgiu não foi apresentado manifestação de comunidade para combater aquela decisão e por isso foi determinado o equipamento daquele processo administrativo assim o contribuinte fez novo requerimento de exclusão mesmo sabendo que no âmbito administrativo já havia uma decisão definitiva que não foi objeto de surgência no momento oportuno a DRF de Santo André no despacho de decisório emitido demonstrou e decidiu que não haveria como acatar o pleito de exclusão do contribuinte em que pés não ter mencionado no despacho a decisão anterior proferida dos autos do PA número tal ocorre que o pleito do contribuinte analisado no presente processo não é passivo de manifestações de conformidade na medida em que não é regulado pelo decreto 7235 tampouco pelo decreto 7574 não há nesse diploma legais qualquer imputação de competência dos autos colegiados que compõem a estrutura do contencioso administrativo federal totalmente as DRJs e o CARF para julgar eventual insurgência em face de uma decisão proferida em um pleito apartado do contribuinte que em caso inclusive já havia sido apreciado de forma definitiva pela administração tributária é claro que o fato de constar no final do despacho exarado foram os 275 e seguidos a faculdade de interposição de manifestação de conformidade junta DRF junta DRJ pode ter levado a erro do contribuinte entretanto não poderia esse conselho por suposto vício no ato administrativo exarado se declarar competente em uma demanda que não lhe foi dada competência para apreciar no presente caso eventual não lhe dado o ato administrativo inclusive o que foi exarado no PA 2014 data ver deve e pode ser tratado no âmbito do Poder Judiciário nesse sentido não é para se fazer na decisão da DRJ em especial quando a turma de julgamento afirma que não teria competência para analisar o pleito do contribuinte e por isso a manifestação de conformidade não poderia ser conhecida pelo colegiado importante ressaltar como demonstrado a Liuris que o recorrente no recurso voluntário apresentado sequer se manifesta sobre esse ponto ou seja não há insurgência quanto ao não conhecimento da manifestação de conformidade como demonstrado no apelo direcionado ao CAF o recorrente apenas repita os argumentos do pleito inicial fato eixo que reforça a falta de competência desse colegiado para analisar o recurso voluntário estou disposto voto para o não conhecido o recurso voluntário eu só quero fazer um parênteses presidente ou um conhecimento que no despacho que analisou aquele pleito inicial dele que ele estava tentando combater lá o que já tinha sido decidido no outro processo tem essa indicação de apresentação de manifestação de conformidade eu acredito que devem ter pegado um modelo e está lá mas isso para mim esse erro não pode atrair uma competência para esse contencioso então por isso que eu não estou conhecendo o recurso voluntário isso ficou claro para todos mas eu estou disposto eu fiquei com uma dúvida o dúvida Flávio quando ele renova o pedido de exclusão não é um novo pedido de exclusão qual é a vinculação desse com o anterior então no pró essa eu também fiquei com essa dúvida mas se você pegar o pedido inicial que dá em seja a este processo administrativo ele deixa claro lá que ele está querendo combater o despacho proferido no processo 2014-10 ele deixa claro que o pleito dele é nesse sentido então assim ele começa o pleito querendo combater uma coisa que está em outro processo para mim isso não tinha nem que ter sido formado nesse processo administrativo pelo menos no meu entendimento mas ele começa querendo combater o outro processo entendeu ele está tentando de alguma forma resolver o problema como se fosse um recurso intempestivo é isso não porque é um pleito ele fez um pleito apartado falou olha eu estou aqui poderia mutar-se mutante vai lá em um recurso intempestivo mas ele estava assim olha eu estou querendo com esse pleito que vocês desconsideram que vocês já decidiram naquele processo administrativo isso para mim acabou ele tinha que ir ao judiciário de alguma forma bem estranho Gustavo na verdade nem caberia um pedido isolado de exclusão porque não cabe o pedido de exclusão a opção é definitiva ele tinha que ter combatido aquela exclusão maluca que fizeram dele lá a reinclusão maluca que fizeram dele lá mas era lá né eu não receberia ele como um pedido de exclusão mas sim de uma defesa contra aquele ato malucão que reverteu uma exclusão já previamente comunicada né esse outro pedido dele aí Cleo seria igual entrar com recisória contra a decisão que você não entrou com recurso intempestivo e o os tribunais já falaram que não é possível né você não pode entrar com recisória como substituição de recurso intempestivo enfim na verdade a unidade teria que ter tratado como um pedido sem sem previsão legal indeferível e arquivado não tem o máximo tem nem previsão nem de recurso hierárquico quanto mais não dava a DRJ e aí se ele quisesse aí sim ele teria que socorrer do judiciário esse problema só chegou aqui presidente porque tem uma informação lá no despacho inicial da DRF falando para ele apresentar a manifestação acho que o erro para ali mas esse erro para mim não traz competência para a gente ok todos de acordo não conhecer no recurso então unanimidade de votos não conhecer do recurso não conhecer o recurso no item 100 próximos itens os dois são da minha relatoria os processos eu já fiz alguns dias então pode ter muito pouco detalhe de diferenciação mas creio que não vamos fazer o 101 mas eles são vinculados aos mesmos fatos embora não seja questão de grupo econômico é é é aquele caso das empresas como é que chama? abria faltou lá a memória sociedade de propósito específico sociedade de propósito específico em que as microempresas podem se vincular observadas determinadas condições acho que eu fiz os destaques dá para ler só os destaques então o recurso é contra a manifestação de inconformidade que foi rejeitada contra o acordo que rejeitou a manifestação apresentada contra o ato declaratório de exclusão do simples em face da participação de capital de outra pessoa jurídica que não cumpriu os requisitos de sociedade de propósito específico uma síntese da representação que determinada de exclusão foi feita no acordo recorrido vou ler aqui os trechos principais então o termo de exclusão é por ter participado do capital de outra pessoa jurídica denominada rede casa nova distribuidora mercantil de matérias de construção são várias empresas participadas dessa empresa casa nova interessada e optante contra o simples nacional no período de 29 de janeiro de 2010 a 4 de janeiro de 2013 desde o estabelecimento da interessada participou do capital da pessoa jurídica rede casa nova que nunca se tratou de uma sociedade de propósito específico apesar de constar no seu contrato social tal pretensão foi integrada exclusivamente pessoa jurídica ou optante pelo simples a pessoa denominada pessoa jurídica denominada casa nova comercial de tinta participou do seu quadro societário mas nunca foi optante do simples então uma das outras empresas aqui no Aratã a partir de 4 de janeiro de 2013 participou do seu quadro societário de pessoas físicas conclui que cabe a exclusão do interessado do simples como é feito a partir de fevereiro de 2010 por ter participado no capital de outra pessoa jurídica rede casa nova que nunca tratou de sociedade de propósito específico sua impugnação contribuinte alegou que cumpriu todos os requisitos para a lesão ao simples e que jamais teve conhecimento de qualquer normalidade principalmente participou do quadro societário da rede casa nova durante o período de 29 de janeiro de 2010 a 4 de janeiro de 2013 que se tratava de uma sociedade de propósito específico que a SP era composta unicamente por empresas e microempresas até 4 de janeiro de 2013 quando passou a ter seu quadro somente pessoas físicas e deve permanecer habilitada no simples nacional pois não cometeu nenhuma infração a RJ julgou a manifestação de conformidade em procedente na medida que verificou que o requisito de constar no seu quadro societário apenas empresas optantes pelo simples não foi observado pela empresa rede casa nova sua jurídica casa nova comercial que participou do quadro societário nunca foi optante do simples e que a partir de 4 de janeiro participa do seu quadro pessoas físicas esse fato aqui é irrelevante porque eles já tinham se excluído do simples a partir de janeiro de 2020 em meta do acordo está aqui no recurso voluntário a recorrente alega a nulidade do ato declaratório de exclusão por cerceamento de direito contraditório e ampla defesa na medida que não foi notificada previamente de qualquer irregularidade que pudesse causar sua exclusão do simples participou do quadro societário da SPE rede casa nova e que em nenhum momento foi notificado de qualquer anormalidade e não teve participação em outra sociedade quando da constituição da rede a SPE todos os sócios comprovaram seu vínculo com a opção pelo simples vigente inclusive a casa nova comercial conforme a declaração de opção anexa as quais foram devidamente aceitas pela junta comercial e também aceitas pela secretaria da receita federal tentando em nenhum momento revogar ou contestado até a presente data que nada impedia a recorrente de ser associada à rede casa nova distribuidora SPE central de conto para seus associados legalmente constituído e mantida como tal até dezembro de 2012 excluída desta condição por vontade própria somente a partir do exercício 2013 a empresa casa nova comercial tintas participante da SPE que motivou a exclusão não teve nenhum benefício nem pela ratificação da opção em janeiro de 2010 adesão ao simples da lei complementar 123 e nem por participar da SPE pois nunca comprou e volveu qualquer movimentação perante a SPE que somente incentivou na construção barra viabilização este que estava inativa nos anos 2010 e 2011 entretanto somente em 2012 com movimentação também compatível que no ano 2012 a empresa casa nova comercial realizou atividades não vedadas ao simples sendo que os demais associados da SPE e a própria SPE não tiveram um saber do erro de fato involuntário dessa casa nova comercial por terem recebido notificações por não terem recebido notificações prévias para poder chamar providências dos sócios da SPE seriam prejudicados em seu patrimônio sem ter dado causa alguma pois só agora foram notificados diretamente pelos efeitos dos atos que a SPE rede casa nova foi construída pelos associados livre e pequenas empresas que não tinham e não têm acesso a informações internas contabilidade e outros dados administrativos de gestão de seus sócios associados porque são totalmente independentes e não estava e não estaria ao alcance da SPE saber antecipadamente se em uma comunicação prévia do fato pelo órgão responsável que inclusive seria necessária a fixação de um prazo por este órgão na Receita Federal para que a sociedade de propósito específico sabedora de algum fato pudesse tomar providências que além da penalização atrativa não receberam a fiscalização orientadora devem permanecer no simples no período de fevereiro de 2010 a dezembro de 2012 pois não cometeram infração ou irregularidade esse é o relatório recurso tempestivo atende os pressupostos legais regimentais dentro do que conheço a reporrente apresenta novos questionamentos fáticos em sua defesa que não foram trazidos a manifestação de inconformidade os novos argumentos consistem na agressão preliminar da unidade do ADE o cerceamento ao direito de defesa e no mérito a alegação de que a empresa Casa Nova Comercial de Tintas participava do quadro social da SP que deu causa ao ato de exclusão das demais associadas ao do simples nacional pelo fato de não ser optando pelo mesmo regime no período não teria exercido nenhuma atividade no período de 2009 e 2011 somente vindo a exercer a atividade de 2012 quando optou pelo presumido embora estivesse dentro do perfil de enquadramento aduz que a participação dessa empresa na SP não teve qualquer efeito prático e mais que as outras empresas associadas e a própria SP não tinham acesso às informações internas das umas das outras que não tinham como saber de eventuais irregularidades e deveriam ser notificados por órgãos competentes para tanto no caso a própria Receita Federal do Brasil ocorre que esses argumentos e novos elementos de comprovação não foram apresentados como já assinalados o decreto 7235 estabelece consideração impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada a gente tem reiteradamente mencionado considerando impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante assim restam preclusos as novas acusações e provas não apresentadas na manifestação de inconformidade salvo a questão de nulidade se o citado pode ser conhecido por se tratar de matéria de ordem pública se conhece parcialmente do recurso apenas com relação à alegação de nulidade quanto ao mérito das alegações já trazidas da impugnação ok anulidade a recorrente alega anulidade do ato declaratório de exclusão por cerceamento ao diretor contraditório e a defesa na medida que não foi notificada previamente qualquer irregularidade que pudesse causar sua exclusão do síntese nessa linha sustenta que caberia à Receita Federal fiscalizar a situação das empresas envolvidas e constatando irregularidades realizar uma fiscalização orientadora junto às demais empresas que concluem o quadro societário da sociedade propósito específico e a própria SPE para que providenciasse a regularização da situação antes de proceder à exclusão da empresa do síntese como é que a adesão simples nacional por parte de micro e pequenas empresas é consultária está condicionada unicamente ao preenchimento dos requisitos estabelecidos na lei assim cabe à empresa inscrita no regime diferenciado de educação deseslar pelo cumprimento das condições para sua manutenção no mesmo sob pena de sujeitar exclusão voluntária ou de ofício pelo não atendimento das regras pré-estabelecidas nesse apasão a lei complementar estabelece em seu artigo terceiro parágrafo 4 inciso 7 a vedação ao tratamento jurídico diferenciado para as empresas que participam do capital de outra pessoa jurídica ressalvada a hipótese de participação em sociedade de propósito específico com a finalidade de realizar negócios e compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional nos termos e condições estabelecidas pelo poder executivo federal conforme definido no seu artigo 56 a SPE constituída por empresas do ciclo nacional não poderá admitir nos seus passos pessoas jurídicas não optantes pelo regime simplificado e sua atuação devem se limitar a realizar compras para revendas das MPEs ser suas sócias e comprar das suas sócias para revender a terceira tudo isso está expresso no artigo 56 da lei eu transcrivo aqui vou ler né assim incumbe a empresa optante pelo simples avaliar a conveniência e riscos de participação em uma sociedade de propósito específico nos modos exigidos no artigo 56 e de fiscalizar juntamente com as demais empresas associadas o cumprimento as condições para participação no quadro social da SPF especial a condição de optante pelo simples nacional mediante o estabelecimento de seus estatutos sociais de normas e condições que a propicia a Secretaria da Receita Federal cabe a tarefa ao lado das demais administrações fazendárias dos entes federados de fiscalizar o cumprimento e preenchimento das condições estabelecidas na lei complementar se for o caso de determinar de ofício a exclusão do regime em caso de não atendimento aos requisitos para a fluição start estando amparado pelos marcos legais estabelecidos e tendo sido exarado pela autoridade administrativa competente não se vislumbra qualquer máculo ao ato declaratório de exclusão mesmo podendo se dizer quanto ao alegado cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório posto que foi devidamente notificado dos fatos fundamentos que ensejaram a expedição e exerceram plenamente seu direito de defesa pelo exposto voto no sentido de rejeitar a alegação de imunidade ok posso seguir numérico a recorrente reitera que pode falar da SP alguém quer falar pode falar Paulo é só uma dúvida ele não faz menção a nenhum processo dessa empresa que não era optante pelo Simples que é Casa Nova Comercial porque eu sou o relator de um processo dela em que ela pede a inclusão retroativa não não faz menção não o único fato novo que ele traz é essa que ela não estava ela estava sem atividade em dois anos e optou pelo presumido em 2012 que foi o último ano mas que não que estaria dentro dos limites das micro mas foi a sua torcida também no recurso e aí eu não conheci é porque nós vamos julgar um processo dela ele está aguardando pauta presencial foi retirado mas eles não suscitam isso aí não não tem a outra empresa também acho que não são várias empresas eu acho que isso foi distribuído de maneira pulverizada no mérito da recorrente reitera que participou da SPE foi regularmente constituída por micro e pequenas empresas que declararam ser optantes pelo Simples permaneceu em seu quadro societário de 29 de janeiro de 2010 a 4 de janeiro de 2013 em nenhum momento foi notificado de qualquer anormalidade e não teve participação em outra sociedade a matéria foi devidamente analisada pelo acordo de recorrido só que adota as razões de decidir daquele acordo me valendo aqui do artigo 59 parágrafo 3 eu não me lembro exatamente o fundamento vou ler no que se refere a matéria objeto desse processo verifique-se que o direito passivo questiona a possibilidade de não ser excluído com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2010 a representação informada informou baseada em farta documentação anexada ao processo que a empresa interessada nesse processo participou do capital de outra opção jurídica rede de casa 9 período de 29 de janeiro de 2010 a 4 de janeiro de 2013 a lei complementar 123 de artigo 3º expressa que é vedada a participação de empresas tributadas pelo regime do simples no capital de outra pessoa jurídica cita aqui o dispositivo o caso sobre análise verificou-se que o requisito de constar do seu quadro societário apenas de contar no seu quadro societário apenas com empresas optadas pelo simples nacional não foi observado pela rede de casa nova distribuidora no período de 22 de janeiro de 2009 a 4 de janeiro de 2013 a pessoa jurídica casa nova comercial participou do seu quadro societário e nunca foi optando a partir de 4 de janeiro de 2013 participaram do seu quadro pessoas físicas sobre o descobrimento dessa exigência em como da seleção cabível o comitê gestor do simples nacional estabeleceu aí na resolução 94 o que dispõe aqui sendo transcrito analisando os documentos acostados ao processo já acima relatados e a fundamentação legal acima transcrita verificou-se que não existe razão ao sujeito passivo que portanto o termo de exclusão questão não merece reparo somente para corroborar se solução de consulta 119 da DZIC da 9ª região fiscal conclui que somente pode ser considerada sociedade de propósito específico quando constituída exclusivamente por optantes pelo simples nacional o pessoal do sentido de conhecer parcialmente o recurso e na parte conhecida rejeitar a criminal imunidade solicitada essa legislação realmente ela tem uma situação que escapa o controle das empresas que participam mas isso aí acho que caberia eles dentro do estatuto social da sociedade de propósito específico estabelecer obrigações de comprovação da situação e comunicação imediata no caso de exclusão inclusive previsão de retirada do quadro social obrigações entre eles controles entre eles sim mas cara tinha que ter uma nesse caso específico de SP não no caso que nós estamos examinando que essa outra empresa nunca foi optante pelo simples mas vai quantos casos a gente pega de empresas que são excluídas do simples motivos absolutamente justificáveis tinha que ter uma 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 já tem uma outra notificação prévia das empresas componentes da SP algo como lá do artigo do artigo do artigo do artigo 17 para pendência ó você está sendo excluído aqui você tem tantos dias para regularizar isso aí que seja para excluir a empresa do 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 mas enfim é a lei é eu acho também bem dura essa situação mas todo mundo de acordo vou abrir só o outro só para ver se se tem alguma matéria diferente não me lembro mas acho que não tem é do mesmo grupo de empresas acho que o recurso foi feito pelo mesmo é tanto que eu nem destaco aqui acho que é idêntico é idêntico traz novos argumentos como é só da nulidade e no mérito adoto as razões de decidir do do acordo ok então o mesmo resultado né bastante processo ainda querem parar já querem seguir mão um pouquinho preferem só para parar né já estamos antecipando acho que deixamos para o período da tarde a gente fazer a conclusão e o processo do para ser divergente o presidente eu ia direto e almoçava lá no Toro se tivesse o Toro eu acompanhava só a divergência eu também até eu já fui lá se fosse tudo eu acompanhava a divergência vontade de um e-mail deixa eu dar uma verificada bem vamos parar né vamos suspender a gravação por favor vamos lá